Recife 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 A cidade tem movimento, quem quiser vem, vamos passear A cidade tem movimento, quem quiser vem, vamos passear A rua do imperador, todos os negócios se faz Os vigar estão demais, não deixe o lugar Essa missa é sede, a noite é pecado, se pega a barra O que é o lugar, o que é o lugar, o que é o lugar Tentando a escrita ou o tipo de folha E se gosta da folhinha, vamos a voar A rua, a cidade tem movimento, quem quiser vem, vamos passear A cidade tem movimento, quem quiser vem, vamos passear A cidade tem movimento, quem quiser vem, vamos passear A cidade tem movimento, quem quiser vem, vamos passear A cidade tem movimento, quem quiser vem, vamos passear A cidade tem movimento, quem quiser vem, vamos passear A cidade tem movimento, quem quiser vem, vamos passear Legenda por Sônia Ruberti